Uma outra boa notícia é que Mato Grosso do Sul fechou agosto com saldo de 2.612 contratações registradas com carteira de trabalho. O melhor resultado aí para o mês, inclusive o melhor resultado dos últimos sete anos, viu gente? Olha que notícia boa, né? Mato Grosso do Sul então fechando agosto com saldo positivo na geração de empregos. E o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, comentou esse resultado. No mês de agosto apresentou boas notícias para o mercado de trabalho sul-mato-grossense. Foram criadas 2.612 novos empregos formais no estado de Mato Grosso do Sul. O importante é o destaque na questão da indústria. A indústria vem se recuperando pós toda a estruturação da Covid, que nós tivemos uma certa paralisação. Mas é mais um indicador que confirma o bom andamento da economia sul-mato-grossense. A arrecadação também vem se comportando adequadamente. E o mais importante realmente é a questão do nível de emprego. O emprego é uma preocupação que nós temos. Os indicadores nacionais indicam um aumento de desemprego no mês de agosto no Brasil inteiro. E no Mato Grosso do Sul nós tivemos essa expansão de 2.602 novos empregos concentrados na indústria, no comércio e no serviço. A agropecuária, nesse período, é normal que ainda no mês de agosto, que a gente está no período de entre-safra, né? E com certeza agora, a partir do mês de outubro, nós temos uma recuperação na agropecuária em função do início do plantio da soja e também pela própria expansão do agronegócio, que a soja deve crescer a área em torno de 7%. E a gente tem uma expectativa de que ocorra o crescimento do setor industrial ainda ao final do ano. E nós sabemos também que teve ainda uma pequena retomada, mas que é extremamente significante, que é o segmento da construção civil. O segmento da construção civil, nesse momento, passa por um excelente momento, tem colocado as indústrias do Estado, tem aí pedidos para tijolo, telha, praticamente já só daqui a dois, três meses. Então, e isso deve gerar ainda, consequentemente, uma série de empregos na construção civil até o final do ano, que é um setor extremamente importante na geração de empregos e exatamente em função de que abrangem um grande grupo de pessoas que foram afetadas pela economia durante o processo da Covid e agora podem retornar ao mercado de trabalho. Então, as perspectivas ao Mato Grosso do Sul continuam positivas e mais um indicador positivo do emprego, que esse é fundamental. Emprego vinculado diretamente à renda e, consequentemente, à sobrevivência das pessoas. Obrigado. Obrigado.